Oi gente, tudo bem? Estamos aqui com esse novembro todo dia, com vários vídeos aí todo dia e hoje eu vim conversar com vocês sobre uma lojinha, eu tenho uma lojinha lá na Shopee que estou começando a colocar alguns produtos lá, já tem alguns lá cadastrados, né? E eu vim contar pra vocês, eu vou deixar aqui no box de informações o link da lojinha pra vocês conhecerem e tem dois produtos lá da loja que são usados, que eu usei uma vez, cada um deles e os outros todos são produtos novos, tá? Tem cosméticos assim no geral, hidratante, demaquilante, tem produtos do Boticário, tem produtos da Eudora, tem produtos da Natura e aqui ó, até vou mostrar alguns pra vocês, que estão lá pra vender Agora os kits de Natal da Eudora, tem uns kits bem bacanas, tem uns hidratantes assim ó, que vem em 100ml que tá lá o kitzinho, um kitzinho com preço bem bacana pra você presentear um amigo ou alguém assim de amigo secreto de empresa Estamos começando a voltar ao nosso normal, né? De algumas confraternizações e várias coisas que, né? O ano passado a gente não pode ter ou até mesmo comprar pra você com um preço bem bacana Tem o kitzinho desse aqui que é 3, 3 hidratantes pra um preço muito legal, gente, muito legal mesmo Se eu não me engano, acho que é 45 reais os 3 hidratantes Tem esse aqui que é uma linha que é a Crystal Therapy, que é de quartzo rosa, que a Eudora lançou agora É uma edição limitada, tem hidratante de corpo, tem hidratante de mãos, tem sabonete, tem óleo corporal Então dá uma olhadinha lá se vocês quiserem Tem esse kitzinho aqui, ó, do Imense, esse aqui tá fechado Ele é um perfume muito, muito vendido da Eudora O caminho olfativo dele é floral ambarado Ele é criado com pétalas de meroli, flor de laranjeira e rosa centifolia Muito diferente Com notas de framboesa e cremosidade do sândalo e âmbar Ele é muito bonito e esse kitzinho aqui tá com preço muito, muito legal também Vem o perfume com 25ml Vem o hidratante com 100ml e o hidratante pra mãos de 50ml Então é um presente bem bacana, tipo, pra você dar assim pra alguém, né Vem com essa caixa aqui, vocês tão vendo mais ou menos assim Porque ele tá... tem um plástico aqui em cima Mas é uma caixa, ó, toda dourada e tal, super bonita Já vem, né, uma caixinha que até depois se a pessoa quiser usar pra alguma outra coisa Também consegue uma caixinha mais durinha, assim, bem bonitinha Então dêem uma olhadinha lá, tá, na lojinha da Shopee Que eu deixei aqui no link pra vocês, se vocês quiserem ver Mesmo eu estando no Rio Grande do Sul, você consegue comprar sem frete e tal Né, não tem esse custo aí do frete alto Porque a Shopee é muito legal com frete, né, gente Amo a Shopee por conta disso Então dá uma olhadinha lá Que tem bastante produto com os preços bem bacanas Os produtos do Boticário que eu tenho lá Estão bem mais baratos do que o preço normal de loja Então dá uma olhada lá aqui Acho que vocês vão gostar Então é isso, gente Eu só queria fazer esse vídeo aqui bem rapidinho Pra falar pra vocês que estão com uma lojinha na Shopee Então fique sempre de olho Comecem a seguir lá a loja, tá Que eu vou sempre colocando novos produtos E eu espero que vocês gostem E que vocês façam ótimas compras Um beijo e até o próximo vídeo Tchau